Alunos e professores do Instituto Militar de Engenharia participaram de momentos importantes para o país e muitos feitos em prol da sociedade. Foram projetos em diferentes áreas. Construção de muitas ferrovias e túneis ferroviários, rodovias em todo o território nacional, pontes, viadutos, além da abertura de instituições estratégicas para o Brasil, dentre muitos outros. A Petrobras foi participação direta do Exército, da Engenharia Militar. A Usina Metalúrgica de Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional, teve participação de um engenheiro metalúrgico, engenheiro militar. A Eletrobras, Embratel, etc, teve participação direta. Muitos oficiais eram formados pelo IME e já iam direto para a área de telecomunicações. Então, todo o nosso sistema de telecomunicações foi feito basicamente pela Engenharia Militar do Exército. O sistema PAU-M foi feito por um professor aqui do IME, o coronel Alcione. Foi ele que decidiu adotar o sistema PAU-M de TV colorida. Em anos 60, 70, a primeira transmissão a cores foi 70. Até a ponte Riniterói, os pilares da ponte foram locados pela nossa cartografia. Então, houve participação da ponte Riniterói, a usina de Itaipu, a usina nuclear de Angra dos Reis também. Eu me lembro quando eu era aluno aqui, todos os nossos professores militares, que falavam em abrigos nucleares, etc, eles estavam engajados na construção da usina nuclear lá de Angra dos Reis. Inclusive, o chefe da sessão, quando eu entrei aqui no IME, o coronel Pris, ele foi requisitado, como ele falava alemão, etc, para o projeto de enriquecimento do urânio. Então, a participação da Engenharia Militar do IME nessa época era muito grande. Obrigado.